embalagens das joias afetivas. Será que você tem que se preocupar com isso? Será que elas podem ajudar no seu faturamento? Será que a gente pode ganhar mais se a gente colocar uma embalagem legal nas nossas joias afetivas, nas nossas joias de material pet? Quanto e quando a gente precisa investir em embalagens no nosso negócio? Quanto a gente tem que comprar de embalagens? Toma cuidado que elas podem te passar o pé. E quais são as melhores embalagens? É tudo que a gente vai conversar hoje sobre esse aspecto das joias afetivas, embalagens. Oi, meus amores, boa noite, bem-vindas a mais uma live do Giro de Aquecimento para a nossa jornada. Essa é a live número 3, quem perdeu as outras duas, elas estão aqui no Instagram, estão aqui no YouTube e no Face. Se alguém tiver alguma dúvida, me chamem no inbox, me peçam. E que evento é esse, Lupe? É a jornada Eternizando Pet em Joias, onde eu vou te ensinar o caminho mais rápido, mais fácil, mais gostoso, mais lindo, mais lotado de oportunidade, muito mais do que só a joia de material pet. Eu vou te mostrar nesse evento da nossa jornada Eternizando Pet em Joias. E a gente vai também fazer uma joia juntas. Então nesse evento eu vou te mostrar o caminho todo maravilhoso de como faturar mais de 3 mil reais por mês com joias de material pet e afetivas em casa. Beleza, gente? Boa noite para vocês. Nesta semana aqui, para quem está chegando agora do nada, eu estou olhando aqui para mim não esquecer de nada, hein? Quem está chegando aqui, eu estou sempre ao vivo, quase todos os vídeos de aquecimento, para deixar vocês bem afiadas, para quando vocês entrarem no evento, vocês já terem bastante informações ali e conseguirem conectar informações que eu estou dando aqui com as informações do evento que vão fazer toda a diferença. Tudo bem? O evento vai finalizar e vai colocar cereja no bolo de todas as informações que eu estou te dando nesse universo, desse universo incrível que são as joias de material pet. Quem não me conhece, eu sou a Lupe Polizel, muito prazer, boa noite. Sou acelerada sim mesmo, sagitariana que sou. Gente, hoje a gente vai conversar sobre as embalagens, certo? Então, embalagens das joias afetivas, será que elas podem ajudar em algum ponto no nosso processo? Elas podem ajudar a gente a ganhar um pouquinho mais de dinheirinho? Será que a gente vai conseguir monetizar mais as nossas joias por causa da apresentação? Será que a gente pode comprar um monte de embalagens? Está na hora certa de comprar ou não? Que tipo de embalagem a gente pode enfiar nossa joia dentro para mandar para o cliente? Como que pode ser a melhor embalagem do mundo? Então, é isso que a gente vai falar hoje no evento. Hoje no evento nada, hoje no nosso aquecimento. A pessoa louca chega acelerada. Deixa eu ver se todo mundo, Aurea, Lucimara, José Clare, Márcia, meninas do Insta, uma galera que passou por aí. Meninas, fiquem até o fim, que depois eu respondo todas as perguntas sobre embalagens para vocês, tudo bem? Quem não se inscreveu para a jornada ainda, tem um link na bio. Eu vou colocar, assim que terminar essa live, vou colocar no Facebook e no Instagram também, mas vocês me procurem Facebook e Instagram, vocês que estão no Face e tudo, vai lá, memórias de quatro numeral patas no Instagram, que lá tem um link bonitinho, me chama no inbox, me manda mensagem, que eu dou o link direitinho para vocês se inscreverem para a jornada, tá bom? Vamos lá, então vamos começar sem enrolação? Aí, perguntas, me deixem para o final, me escreve entre parênteses, pergunta e escreve a pergunta, tá bom? Certo? Anota aí e meninas do Instagram, se quiser ter uma interrogaçãozinha, você pode deixar uma interrogaçãozinha aí, uma pergunta da interrogação se você quiser, que também fica fácil de eu pegar sua perguntinha, caso no meio da live eu estou falando, você já deixa a pergunta, não esquece, senão anota, tá? E aconselho vocês a virem com o bloquinho de anotações toda vez, beleza? Estou falando muito rápido? A pessoa está acelerada? Vamos lá? É o seguinte, todo mundo aqui sabe o quanto é gostoso a gente receber um pacote, a gente ama comprar pela internet e receber um pacotinho e abrir o pacotinho felizes e contentes, principalmente a gente que mexe com joias, a gente compra muita coisa pela internet, então compra resina, compra pigmento, compra glitter, compra molde, compra uma coisa, compra outra, principalmente as mais consumistas e a gente ama receber pacotes, a gente ama ganhar presentes. O brasileiro gosta demais de desembrulhar uma coisa, de abrir uma coisa, de receber uma surpresa, certo? Por mais que a gente já saiba o que tem ali dentro, então quando é um presente a gente tem uma surpresa, mas quando a gente compra, quem de vocês não ama receber um pacote do correio, sabe? Você já sabe o que tem ali dentro, mas é gostoso porque é uma coisa que você comprou, uma coisa que você se esforçou às vezes para comprar, é uma coisa que você está ansiosa para receber, minhas alunas aí ficam super ansiosas para receber os primeiros materiais para fazer as primeiras joias, então a gente sabe o quanto é gostosinho abrir um pacote. E existem embrulhos e embrulhos, né? Aqueles embrulhos de aniversário, cheio de fita, cheio de coisa, tem os embrulhos normais, os correios, mas é assim, toda cliente ama receber um pacote, ok? Então lembrem disso, primeira coisa, toda cliente ama receber um pacote. E tem uma coisa importante, a cliente te conhece muitas vezes pela internet ou pela indicação de um amigo e ela não te conhece pessoalmente. Vocês não aparecem na internet, cliente, vocês não precisam aparecer como eu estou aparecendo aqui para vocês para venderem joias. As que aparecem, a cliente ainda conhece um pouquinho o rostinho, conhece o jeitão de falar, vocês estão me vendo aqui, vocês sabem que eu sou a louca, que eu falo acelerado, vocês sabem o que passa no meu coração, eu choro, dou risada, onde eu estou morando, onde eu estou me mudando, vocês estão vivendo comigo aqui, beleza? Só que quando vocês se tornarem pingentistas aí do outro lado, artesãs de joias, o que vai acontecer com vocês? Muitas de vocês não vão aparecer na internet. Então a cliente, ela só conhece as suas joias. Às vezes ela só conhece suas mãos na foto, a mão com a joia, né? Assim, tipo, assim, né? Na fotinho. Ela não conhece quem é você, ela não sabe da sua essência, ela não sabe o que você ama, ela não sabe quantos cachorros você tem, nem quantos filhos você tem. Então a gente tem uma conexão com cliente sim, vai ter uma live agora no aquecimento, que vai inclusive introduzir vocês para uma coisa que eu vou falar na jornada, sobre prospectar clientes, quem são os nossos clientes, quais oportunidades de cliente que a gente tem, que é um mundo imenso, eu vou mostrar para vocês em números isso, mas o que acontece, eu vou mostrar em breve, numa dessas aulas de aquecimento, como que é o passo a passo do cliente conversar com a gente, receber o pacote, né? Então primeiro ele conversa com a gente, descobre quem somos nós, descobre se nós somos as artesãs especiais para fazer a joia especial dele e ele vai receber um pacote em casa. Às vezes nem por áudio a gente conversa com o cliente, eu converso, gosto de conversar, já deu para perceber. Só que tem alunas minhas que elas só mandam por mensagem, é escrita. A conversa rola por mensagem. Então muitas vezes o cliente nem te conhece, ele nem sabe o que está passando na sua casa, ele não sabe se você está bem, se você está mal, ele não sabe se você tem cães e gatos em casa, se você tem filho, se você passa pela mesma dificuldade ou não, nós vamos falar sobre isso nos próximos dias. Então assim, o que eu falo para vocês é que a embalagem, ela meio que finaliza e amarra e principalmente leva um pouco da artesã linda que está aí do outro lado, para o teu cliente. E é a primeira sensação real que ele tem de que você realmente existe, entende? Eu dou sempre um exemplo sobre a embalagem, no caso de uma gravidez. A mãe só se liga que ela estava, a mãe de primeira viagem principalmente, isso aconteceu comigo com a Laís, ela só se liga que tinha um nenê na barriga mesmo quando esse nenê veio, de tipo, ganhei um nenê. Apareceu um nenê de verdade. Por mais que a gente faça ultrassom, por mais que a gente acompanhe nossa gravidez, eu só realizei de tipo, nossa, ganhar um bebê. Sabe aquela frase de ganhei nenê, vai ganhar nenê? É, a gente ganha um nenê do nada, né? Tipo um negócio do nada. E é a mesma coisa que nosso cliente quando recebe nossa embalagem, ele vai receber nossa embalagem ao primeiro contato com o cliente. Tudo bem? Uma embalagem bonita, bonitinha, arrumadinha, delicada, bem feita, ela é divulgável. Então a embalagem é muito importante para vocês perpetuarem e que o cliente seja o porta-voz do que você está levando para o mundo com as suas joias. Então é importantíssimo vocês pensarem com carinho na embalagem. E ela já começa dando a alegria e a emoção do produto que a gente oferece, que é a nossa joia. Então a embalagem é importantíssima nessa fase, porque o cliente vai abrir e vai a caixa do correio, né? No meu caso, eu mando na caixa do correio, cheia de carimbo, vou contar. E vou mandar esse PDF para vocês com imagens e tudo mais, inspirações, lá dentro dos grupos de quem está nos grupos da jornada. E aí o que acontece? O cliente, quando ele recebe, ele abre aquele pacote que é meio embalagem de correio, papel paro de simplão, e aí ele dá de cara com uma embalagem de uma joia. Então aquilo já é aquele primeiro contato, aquela emoção, ele já sabe que tem ali dentro, principalmente para clientes que estão em luto. Clientes de luto, eles já se emocionam só de ver aquele laço lindo, só de ver aquela embalagem, até me arrepia, gente. Porque eles começam a chorar nos vídeos que eles mandam para a gente de depoimento, eles começam a chorar antes mesmo de abrir. Então pensem com carinho na embalagem de vocês e nós vamos, vou tentar guiar vocês nesse pensamento de embalagem, tá bom? A sensação que a pessoa tem em receber esse pacote, ela nunca vai esquecer na vida, aquela sensação que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, talvez na infância, tentar resgatar alguma coisa, e eu tenho uma memória de infância muito grande assim na minha vida. Uma memória de infância triste, depois uma memória de infância feliz. E aí eu quero que vocês entendam o como eu contar essa história para vocês, vai fazer vocês lembrarem dessa história por muito tempo, e o quanto isso me marcou, e retira aí do fundo do teu coração, coisas que te marcaram aí quando você era menor. O que que acontece? Minha mãe participou de um bingo, de uma bicicleta, e nós fomos em Paranapiacaba. Eu tô, moro em Mauá, ABC de São Paulo, pegamos o trem, eu e minha mãe pegamos o trem, fomos até Paranapiacaba, num bingo beneficente de alguma coisa, sei lá o quê. Eu tinha tipo 12 anos, saímos num calor dos infernos, e eu era magrelíssima, continuo sendo, e eu tava de shortinho, curto, camisetinha, um frio dos infernos no final, porque Paranapiacaba neva praticamente de tanto frio, e eu perdi, a gente perdeu por um número essa bicicleta. Eu fui da minha casa até lá no bingo, e fiquei lá no bingo tendo certeza absoluta que eu ia voltar pra minha casa com a bicicleta. Vocês não têm noção, eu lembro da sensação de frustração que eu tive, e da sensação de frio naquele dia que eu passei com a minha mãe. Eu não lembro indo do trem, eu não lembro voltando, eu lembro as sensações, certo? E aí, depois eu lembro a sensação do meu pai ter chego e me chamado, e eu ter descido as escadas da minha casa, que era antiga, e eu lembro assim, ó, eu fecho os olhos e eu lembro como se fosse hoje a sensação de alegria de ter ganho aquela bicicleta. A Laís acabou de ganhar uma bicicleta recentemente, o pai dela trocou a bicicleta dela pequena por uma maior, e ela chorou horrores, sabe, assim, de emoção, de emocionada, e eu tenho certeza que isso vai marcar a vida dela pra sempre. Abrir a nossa embalagem de joias afetivas é a mesma coisa. Vocês têm noção? Na verdade, não é a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa caso as senhoritas aí do outro lado fizerem um bom serviço aí nessa parte que eu vou explicar hoje. Tudo bem? É assim, ó, na embalagem vai ter o seu toque, seu carinho especial ali, tá? E o que é mais importante de uma embalagem? Embalagem de joias afetivas precisa despertar os cinco sentidos da pessoa. O que é isso, Lupe? Ela precisa despertar o sentido do toque, ela tocar, abrir aquela fita, se for de fita, ela abrir aquela embalagem, ela vai tocar ali, sendo de pano, sendo de papel, imagina. Ela tem, às vezes, dentro da embalagem a gente coloca umas coisinhas por dentro, eu coloco papel seda, tem umas alunas minhas que colocam aquelas, é, aquelas coisinhas de madeira, lasquinhas de madeira, sabe que a gente compra de quilo, aquele pacote bem baratinho? Elas colocam ali pra colocar acomodada, assim, a embalagem, então elas vão tocar, elas vão enxergar, elas vão ver, então precisa ter muito carinho ali, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, acho que no Instagram vai ser difícil de mostrar, mas quem tá no YouTube a gente vai procurar umas coisas aqui e eu vou mostrar, mas eu vou mandar de qualquer forma pra vocês o PDF da jornada, eu vou tentar virar o celular pra vocês verem no Instagram também. Elas podem ouvir também essa, esse pacote e a parte de ouvir fica um pouco complicado porque a gente não tem como mandar nada pra ela ouvir, mas a gente tem, por exemplo, como fazer uma playlist no Spotify, a gente tem como mandar uma playlist num catálogo nosso com uma música, uma playlist pra ser lida, sabe? Você pode colocar uma etiquetinha e antes da pessoa abrir a embalagem, você pode colocar essa etiqueta fora e falar assim, leia esse código no Spotify para ler uma playlist que eu criei enquanto você abre sua embalagem. Imagina uma música que remete àquele momento que a pessoa tá passando, então você escolhe umas duas, três, quatro músicas, então essa música é uma pessoa de luto, então você vai mandar uma música de luto, essa música entende que você pode provocar emoções, tudo bem? Aí vai muito além, né? Essa parte de ouvir vai muito além, é a pessoa que viaja aqui, tá bom? A pessoa que é cheia de ideias, mas essa parte de ouvir a gente tem um pouquinho de dificuldade de despertar. E o paladar também. Lupe, como que eu desperto paladar? Mandando uma balinha. Quem de vocês nunca recebeu uma balinha, um mimo, um bombom? Quando eu comecei no Memórias, hoje nem tanto, hoje eu não mando mais bombom, mas quando eu comecei no Memórias, eu comprei um pacote de sonho de valsa e eu mandava um ou dois, dependia da quantidade de joias e eu sabia que aquela embalagem ia pra várias pessoas, por exemplo, então eu mandava um ou dois, eu sabia que a família tinha filhos e aí eu mandava um recadinho especial, colocava assim, esse é pra mamãe, numa etiqueta, esse é pro fulano e esse é pro ciclano, ou esse é pras crianças. Ixi, pausado devido a baixa qualidade. Pausou e voltei, gente. Esse é pra fulano, esse é pra ciclano, ou esse é pras crianças. Esses são pras crianças. Olha o carinho meu, colocando uma etiquetinha dizendo que esse é pra mamãe e esses são pras crianças. Ou esse é pra fulana, esse é pra ciclana e esse é pra beltrana. Um bombom, gente. Olha o carinho, sabe? Travou e destravou, né, Hera? Voltei, né? Tô com a internet boa aqui, não sei por que falou que travou. Deixa eu ver se tá tudo bem no YouTube. Estão aí. Beleza? Então, lembrem de colocar alguma coisinha ali, sabe? E o principal que eu amo demais, o cheiro, cheirar, o quinto sentido. Quem não ama abrir uma embalagem chorosa, cheirosa. Inclusive, os moldes de uma fornecedora minha, eles vêm cheirosos. Eu abro a caixa de moldes, geralmente quando eu peço, eu peço um lote de dez moldes diferentes, ela cria os moldes pra mim, etc. Então, ela me manda, geralmente, cinco, dez, quinze moldes de uma vez. Quando eu abro aquela caixa, é aquele cheiro que dá vontade de enfiar os moldes na boca de chiclete delicioso. Quem é pingentista e compra da nossa fornecedora sabe o que eu tô falando. É uma delícia, dá vontade de comer os moldes. Por si só, no caso dela, os moldes já são cheirosos. No nosso caso, as joias não são. O que eu quero que vocês façam, então? Eu quero que vocês espirrem um perfume lá dentro. Lu, eu não tenho dinheiro pra desenvolver um perfume só meu. Pega um perfume, uma colônia, um perfume, porque perfume dura mais, principalmente quando vai sete, dez dias de correio, nossas joias. Poxa, compra um perfume. Ah, vai custar oitenta reais. Vai, mas dura, sei lá. Meu perfume, eu acabei com um perfume, acho que no terceiro ano, um perfume da Boticário mais caro, assim, que eu amava. E eu coloquei o meu toque de loop nas caixas. Durou uns três anos meu perfume, dando duas espirradas dentro da caixa. E uma das coisas que as clientes mais falavam pra mim era eu amei receber minha caixa, que cuidado, a embalagem, que cheiroso que tava, que delícia, eu nunca mais vou esquecer esse momento. Toda vez que essa cliente sentia aquele perfume, e aí às vezes é melhor que seja um perfume conhecido, sabe assim? Não vai me colocar aquele perfume doce, enjoado, tá? Toda vez que a cliente sentiu aquele tom daquele perfume, ela vai lembrar que você existiu na vida dela, ela vai lembrar daquela joia afetiva. Talvez é aquela cliente que quer pedir uma segunda, uma terceira joia, e tá ali no cri-cri-cri, tá ali amornando, cozinhando galo. Quando ela sentiu aquele perfume em alguém, ela vai falar Ai, que sensação boa de receber a joia do meu pai. Ai, que sensação boa de receber a joia do meu cachorro, a joia do meu pet. Ai, que lembrança boa, que gostoso. Ela não tá usando sua joia naquele momento, mas ela vai lembrar de você. Então, lembrem, os perfumes, os cheiros da embalagem são... Pra mim, é essencial pra qualquer um que vende qualquer coisa. Se você vende copo de água, de vidro, me ponha cheirinho nessa embalagem. Pra mim, abrir a embalagem, poxa, o copo é pra minha casa nova, às vezes, sabe? Pô, que gostoso lembrar daquela sensação de casa nova, de eu abrindo uma embalagem de seis copos... Como que chama a marca de copo mais normal? Esqueci. Nair. Nadir, Nadir, Nadir. Que delícia abrir seis copos Nadir pra minha casa nova. Sabe assim? Mas isso marca, gente. E depois, se a gente sentir um cheiro parecido, isso vai nos lembrar. Tudo bem? Lembrem que a embalagem é muito importante pra isso. Tem um bicho na minha água, não vou tomar mais, não. Beleza, gente. Vocês vão lembrar, por favor, de tentar colocar os cinco sentidos na embalagem? Certo? A parte de ouvida é mais complicada. O Márcio, aqui, meu aluno Márcio já falou. Meu, eu já até amei a ideia da playlist na embalagem. Muito legal. Certo? Pra quem tem uma noção do que é, meninos da universidade, se vocês quiserem, eu consigo gravar uma aula pra vocês como criar essa playlist ou como criar essa única música, sabe? Ela já tá no Spotify. É só você criar uma playlist com essa música de graça, pronto, sem imprimir uma etiqueta. E aí, essa etiqueta seria interessante assim, uma música legal, né, tranquila, de gostoso, de saudade, uma música autoastral, mas de saudade, pra quem tá no luto, uma música de pai, pra quem tá no luto de pai, ou pra quem não tá no luto de pai. Uma música bem legal pra, por exemplo, mãe, uma música pra mãe, especial pra mãe, tem uma música da Pitty, eu sou a roqueira, né, eu gosto de rock. A Pitty, eu gosto de várias coisas, mas de rock eu sou apaixonada na Pitty, né? E a Pitty tem uma música de mãe, que se você ouve a música, você não se liga, mas se você ouve ela intensamente e prestando atenção, ela é uma música incrível pra mães. Beleza? Então, assim, músicas, tá? Vocês conseguem colocar isso na embalagem muito tranquilamente, tá bom? Tranquilamente assim, é tranquilo, tá? De fazer, é bem fácil de fazer, se você souber o passo a passo, é facinho de fazer. Meninas do, meninas da universidade, me cobrem, deixa eu notar, gente, que se não, eu prometo as coisas no curso e depois eu esqueço de gravar, é ridículo de fácil. Vê se eu gravo amanhã pra vocês. Spotify, amanhã não, não vou conseguir. Spotify, música, playlist para embalagem. Prometo pra logo, tá, meninos? Da universidade, mas é assim, como criar uma playlist da Spotify? Aí vocês vão colocar dentro de uma playlist e uma música só, ponto. Tá bom? Faz pra gente, Lupe, como fazer. Vou fazer, pode deixar. Beleza? É uma... Na embalagem, a gente tem uma oportunidade pra agradecer a chance de ter eternizado aquele momento de alguém. Poxa, você vai enfiar a joia lá e vai mandar a caixa? Pronto? Eu ensino minhas meninas, inclusive, a colocar um panfleto, tem um modelo do panfleto dentro da universidade, de que a gente escreve, escreve assim, escreve a sago, essas recomendações de uso da joia e etc. Beleza. Pô, pega um papel, um papel com linhas de caderno e escreve Oi, fulana, muito obrigada por ter pedido sua joia comigo e ter confiado no meu trabalho. O artesanato, aí vocês podem colocar uma história ali dentro do que é o artesanato pra você, caso você não conheça a história da tua cliente ou a história da cliente em si. Então, fazer a sua joia foi gratificante, por quê? Não sei o quê. Fazer a sua joia foi uma delícia, porque os pelinhos, nossa, eles se comportaram demais. O teu bob devia ser um fofo. Imagino que ele era um cachorrinho muito gostosinho, carinhoso, porque ele não me deu trabalho nenhum, não deve ter trabalho na vida inteira. O bob devia ser uma peste. Quantas vezes eu escrevi assim? Depois você me conta se o fulano era uma peste? Porque, olha, você não sabe o trabalho que me deu esses pelos de colocar dentro dessa joia, tipo zoando, sabe? Ali é um momento de conexão dela conhecer um pouco da gente e de ela ver a artesã. Pô, a Lupe pegou os pelinhos, sabe? Ela tá falando comigo, é do meu filho, do meu filho que faleceu às vezes, entende? Aquela família que perdeu uma criança, gente, é bem doído. Eu nem imagino como eu estaria no seu lugar. Eu tô muito feliz e fiquei muito emocionada em fazer sua peça. Eu sei que esse momento é um momento muito doído e espero que essa joia te traga um pouco mais de conforto e te ajude a passar por esse luto com um pouco mais de facilidade, um pouco mais de tranquilidade. Pô, sejam humanas, tudo bem? E é nesse recadinho. E eu canso de ver joia indo sem recado. Beleza? Tudo bem? Escreve à mão esse recadinho. Escreve no verso desse panfleto das orientações. Eu geralmente escrevo no verso do meu panfleto de orientações. Você pode escrever à mão num papel simples, mas eu quero à mão, tá? Nada de computador. Tudo bem? Das antigas. Beleza? E é o seguinte, eu tenho um estudo aqui que eu procurei saber sobre embalagens e eu trouxe uma informação cientificamente falando pra vocês. Um estudo da Confederação Nacional das Indústrias mostrou que os consumidores levam em conta a aparência do produto na hora de comprar. Na nossa joia, eles levam em conta, lógico, a aparência da nossa joia, só que quem já tem uma embalagem, quem tem uma embalagem feita à mão por vocês mesmas que a gente vai falar sobre isso, eu quero que vocês mostrem isso nos stories, eu quero que vocês mostrem isso no Instagram, nas redes sociais, no seu WhatsApp, lá nos stories do WhatsApp. Eu preciso que vocês mostrem, tudo bem? O quanto de carinho, poxa, um cheirinho que eu mesma criei, ou o meu perfume especial tá indo pra vocês. Espero que quando vocês abram, vocês podem falar isso. Lupe, precisa aparecer pra falar? Não! Você cata o celular e filma você embalando ali. Espero que você sinta todo o carinho através desse perfume quando você abrir seu pacote que você vai receber. Você já coloca a tua cliente pensando no momento que ela vai receber. Isso a cliente que ainda nem comprou. Só que quem que faz isso na internet? Quem que faz? Ninguém faz. E aí a pessoa vai comprar uma joia de 150 de uma pessoa que se preocupa e que manda um recadinho e que mostra como é feita a embalagem com muito carinho ou daquela pessoa que não tem carinho de nada? beleza? É um motivo a mais de vocês venderem, tá bom? E é assim, ó, que eu quero dar uns exemplos assim e eu quero trazer pra vocês esses exemplos depois no PDF, tá bom? O PDF que eu vou mandar, pra quem chegou tarde, vou mandar um PDF nos grupos da jornada. Quem não se inscreveu pra jornada, a Jornada Eternizando Pet em Joias começa no dia 12. Esta é uma live de aquecimento pra deixar vocês um pouquinho mais a par sobre esse mundo maravilhoso das joias, negócio das joias. E na jornada eu ia te ensinar o caminho de ganhar mais de 3 mil com joias de material pet em casa. E pra quem quer participar da jornada que é de grátis, muito mais intensa do que essas lives, muito mais foco e oportunidade ali, ó. O que vocês podem trabalhar? Como que tá o mercado fora do Brasil? Como faz uma joia? Que material que compra? Ai, se eu não tenho espaço? Ai, se minha máquina? Ai, eu preciso ter máquina? Ai, que lixas que eu uso? Tudo isso vai tá no evento. Quem não se inscreveu tá perdendo. E quem já se inscreveu vai receber um PDF dentro dos grupos de WhatsApp. Então se inscreva, entra, quando você se inscrever você vai colocar nome, e-mail bonitinho e vai entrar num grupo de WhatsApp. Aí, lá nesse grupo de WhatsApp, manhã cedo, tá? Eu vou mandar esse PDF pra vocês, ok? Beleza? Alunas da universidade, eu vou colocar o mesmo PDF no curso direto lá pra vocês. Vocês não precisam disso pra ganhar o PDF, tá bom? E eu vou mandar essas fotos que eu vou falar agora. Então é o seguinte, ó. A Francisca Joias, eu vou dar um exemplo, tá? Bem legal. A Francisca Joias, depois, por favor, procurem. Eu quero que vocês procurem inspirações. Tudo bem? Eu vou mostrar aqui, quem tá aqui no YouTube, eu também vou mostrar no Insta, vou tentar mostrar. Mas quem tá no YouTube vai ver. Procurem inspirações do que agrada o teu coração, do que agrada os teus olhos em embalagens. E aí, vocês se inspirando, vocês vão conseguir construir a melhor embalagem pra vocês, e nós vamos conversar sobre tipos de embalagens. É o seguinte, a Francisca Joias é uma empresa que vende semi-joias. Semi-joias contemporâneas, é isso que eles falam, tá? Francisca Joias. Chama Francisca Joias o arroba dela do Instagram. Ela é fenomenal, incrível, minha colega de mentoria, inclusive, e tudo mais. É o seguinte, a Sabrina Nunes, que é a dona da Francisca Joias, ela faz coleções. Então, a cada tempos na loja dela, ela faz uma coleção, e a embalagem daquelas peças da coleção nova muda. E aí, o que acontece? As pessoas colecionam as embalagens. Então, o que acontece? Lógico, no nosso ramo tem isso? Não tanto. Não significa que não tem. Na verdade, você aí do outro lado pode ser a primeira a fazer coleções e mudar embalagens. Só que isso é quando a gente cresce, tá? Mais tarde. Bem mais tarde. Tudo bem? Só que assim, pra vocês terem noção o quanto a embalagem faz vender. As pessoas compram coleções novas, brinco novo. Mais do que 250, 300 conto em semi-joias. Tem que ter tantas joias ali, das semi-joias lá, da coleção, pra ela mandar aquela embalagem especial. As pessoas compram 300 conto de semi-joia pra ganhar a embalagem. Entende? Então, assim, a Francisca Joias investe super nas embalagens e ela vai mudando conforme as coleções. E assim, a cliente vai comprar algo da coleção nova. Ela já ganhou uma embalagem nova. Tudo bem? E isso é pra mostrar o quanto a embalagem faz tanto processo, tanto sucesso quanto o próprio produto. Tudo bem? Que forma a gente consegue encaixar isso nas joias? Várias formas, né? Vocês podem colocar alguma coisa pra vocês ganharem junto. Pra elas ganharem junto. Entende? Então, por exemplo, em vez de fazer uma caixinha convencional, esse é o mês das mães. Todo mundo que fizer uma joia vai ganhar uma necessaire das mães. E a joia vai dentro dessa necessaire. E aí? Vocês podem fazer detalhes pontualmente, promoções casuais. E essas promoções casuais, que são... Isso é um tipo de quimera, né? Que eu ensino dentro da universidade. É um tipo de pico de vendas que a gente faz. E assim, uma das coisas é entregar um presente ali de grande valor pra aquela pessoa. Então, a pessoa tava ali querendo fechar uma joia, mas não fechou. Perguntou preço, mas ficou no cri, 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 cri. Entendeu? Te deixou no vácuo. Quanto que é a joia? Tanto. Cri, 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 cri. Entendeu? Nesse momento, você vai atingir ela com uma proposta diferente. Então, você vai... Ela tá querendo a joia, porque ela perguntou quanto era. Ela se interessou minimamente, pelo menos. Naquele momento, você vai induzir ela, por causa de um presente, de uma coleção, de uma embalagem, de alguma coisa, a fechar uma venda. Tudo bem? É isso, tá? A gente pode mandar fazer perfumes especiais pra gente também. Beleza? Na manipulação, faz. E tem coisas... Tem gente que manipula perfumes. Vão atrás disso daí. Eu nem sei direito como é. Mas eu, em Mauá, pelo menos, a minha farmácia de manipulação de medicamentos, quando eu era veterinária, manipulava perfume se eu precisasse. Tá? Essências. Tudo bem? E aí, assim. O que vocês podem pensar? Poxa. Embalagens, pra potencializar o dinheiro ali, no ganho de dinheiro com as joias, elas devem ser caras, custarem caro, né? Então, eu vou ter que investir numa embalagem de 10 conto cada embalagem pra conseguir atingir o meu ápice, né? E não. Na verdade, não. As minhas embalagens sempre causaram um estardalhaço de emoção, assim, na hora de abrir. As clientes me mandavam, me marcavam nos stories, me mandavam vídeo abrindo a embalagem. Numa embalagem de papel feita ali com o nome do Memórias, com o laço. Mas, assim, elas, por si só, elas não sabiam se era tão lindo lá dentro. E se era tão cheiroso. E se era tão gostoso. E se era tão gostoso no toque. Elas não sabiam. Mas elas gravam a abertura da embalagem, sabe? Elas gravam essa emoção. E quanto mais você trouxer isso pra elas, independente do tipo de embalagem que você usar, melhor sempre vai ser. Então, assim, embalagem a gente pode fazer com carimbo. Então, mandar fazer um carimbo. Luque, os carimbos aí pela internet são caros. A gente vai... Eu vou abrir aqui umas páginas da internet. São caros mesmo. Procura uma copiadora. Ai, desculpa aí, gente. Vou arroto durante a live. Esta é a Luque, tá? Bem-vindas a quem não me conhece. Minhas alunas já conhecem. É assim, ó. Tem empresas especializadas em cópias. Cópia gráfica. Essas coisas. Que fazem carimbo daquele carimbo de empresa. Sabe aquele carimbo de empresa? Assim, ó. O pininho, assim. Carimbo de escritório. Esses carimbos custam 15 reais, 20. Um carimbo gigante. Dá pra você fazer dois, três, quatro carimbos com seu logotipo, teu nome, com feito com amor. Sabe assim? Então, muito barato. Não precisa ser um carimbo de... Empresas de carimbo para artesanato. Que daí vai custar também barato. 35 reais pra vida toda. Pra você fazer suas embalagens. Tanto de papel, quanto de papelão, quanto de pano. Porque daí você pode usar uma tinta pano. Tinta de tecido. Nesse próprio carimbo. Então, sua embalagem tá pronta. Principalmente vocês que sabem costurar. Ou que não sabem costurar. Mas conseguem usar ali uma cola de tecido. No curso tem embalagem na universidade. Meninas que não viram ainda. Minhas alunas. Lá na universidade tem uma... Tem uma aula de como fazer a sua própria embalagem de tecido. O que eu falo pra vocês, né? Vocês podem colocar numa sacolinha de pão. Saquinho de pão. Fica tão bonito. Se furar, colocar uma... E não é saquinho de pão que chama, tá gente? Deve ter outro nome. Nós vamos procurar aqui na internet juntas. Porque eu decidi não trazer tudo pronto pra gente procurar juntas. Pra mim mostrar pra vocês como se procura esse tipo de coisa, né? Essa embalagem de craft. Sabe simplinha? Eu acho uma delícia. Eu acho simples, delicada, neutra. Tipo dessa cor assim, ó. Da minha juta aqui. Da minha pseudo-cortina. Sabe? É isso. Beleza? Até uma embalagem de juta assim, bem bonita. Com uma cordinha assim, ó. Com cordão. Tudo neutro. Ai, ó. Delicinha. Certo? O que vocês precisam, né? Antes de eu mostrar algumas inspirações aí. Tá? O que vocês precisam? O que eles são de casa pra vocês? É buscar inspirações pela internet. Em vez de ficar lá no grupo do WhatsApp, das famílias e das políticas e da religião. E não que eu sou contra isso. Só que eu sou contra vocês perderem tempo com coisas que não te levam a nada. E muito desses grupos aí que vocês têm aí não te levam a lugar nenhum. Vocês ficam parados aí só olhando os grupos. E fica triste, fica chateado. Já falei isso numa live passada aí. Presta atenção. Nesse momento que você estiver ali procrastinando, não fazendo nada. Sabe em que hora que é bom? Na hora que vocês forem fazer cocô. Beleza? Na hora do cocô. Você senta lá pra fazer cocô e fica lá olhando o WhatsApp. Senta lá, fica olhando o grupo de Facebook. Não é isso? Ou tô mentindo? Aí, o que vocês vão fazer? Procurar a embalagem pro meu novo projeto. Muito mais legal. Vai te levar muito mais pra frente do que ficar nesses grupos aí. Então, ó. Missão de casa. Todas. Alunas e não alunas. Alunas que não têm embalagens ainda. Que estão aí procrastinando, enrolando. E não alunas. Já vão procurando a embalagem. Que cara de embalagem que você gosta. Que cara que é tua marca. Que jeitinho que você gosta. Tudo bem? Procura inspirações. Dá uns prints na tela. Depois, quando você chegar nessa fase de escolher isso. Você vai ter tudo ali guardadinho. E outra. Você já vai ver o que você gosta, né? Tá? Inspirações que têm a ver com vocês. Pensem num cheirinho. Cata um perfume velho. Que seja gostoso. Mas que você não usa muito. Cata um perfume velho e só usa ele. Tudo bem? Pode ser até uma colônia. Mas me põe um cheirinho na caixa. Tá bom? Deixa eu ver se todo mundo tá me acompanhando. Beleza? Tenta ativar todos os sentidos da cliente. Tenta pensar como você pode conseguir ativar os sentidos daquele cliente. Quem sabe vocês podem encontrar uma embalagem útil ou reutilizável. Do tipo aquelas. Quando vocês ficarem maiores. E tiverem muitas embalagens pra fazer de uma vez só. Aquelas embalagens que tem sementes dentro. Pra plantar uma florzinha. Árvore não. Mas uma florzinha. Legal, né? Aquela embalagem que a gente planta e vira florzinhas. Sabe? Uma floreirinha. E lembra de presentear com algum mimo. Tá bom? Uma coisa muito importante antes de eu dar uma geral aqui em modelos de embalagens. Importante. Lupe, que hora que eu tenho que comprar embalagens pras minhas joias? Quantas embalagens eu preciso comprar pra começar nas joias afetivas? O que eu falo pra vocês é o seguinte. Quando vocês estão começando. Não me compra sem embalagens. Não me faz 50 embalagens. Porque o dinheiro fica lá parado. A minha embalagem hoje custa R$2,50. R$2,80 a caixinha da minha joia. Mais um pedaço de fita que eu amarro ali. E a caixa de papelão. Se não me engano, tudo junto dá R$3,50. Tudo bem? Então é bem barato pra mim. Da minha joia. R$3,50 é minha embalagem. Tá? O que acontece? Eu compro de R$100 em R$100. De R$250. Porque eu faço muitas joias. Só que vocês fazem a conta. Vamos fazer a conta numa embalagem geral, tá? Caixa de correio com a embalagenzinha. Mandada fazer. Toda cheia de firula. Com o teu logotipo. A fita. Vai dar R$3,00 vezes 50 embalagens. Vocês vão gastar R$150,00. Que vai ficar parado ali, ó. Infurnado. Até você fazer as primeiras 50 joias e enviar. Então, por favor. Não guardem. R$150,00 é metade do valor que vocês gastam de material pra começar. Fazer joia. Então, vocês têm que gastar R$150,00 de embalagem. Se você tiver assim, ó. Cheia de grana. Tudo bem. Quer já fazer uma embalagem topzera? Faça. Eu sou contra. Porque daqui a um pouco de tempo, vocês pensam, falam. Ah, esse logotipo, hein. Eu gostava dele, mas eu acho que eu cansei. Eu acho que eu queria mudar. Não ficou muito minha cara. Entende? Eu mudei o logotipo já do Memórias uma vez. Então, as primeiras embalagens tinham o logotipo. As próximas, e daí por diante ficou assim sempre. É outro logotipo. Então, poxa. Se eu tivesse 500 embalagens, eu tinha sentado na graxa. Tudo bem? E antes de acabar minhas primeiras 100 embalagens, eu já tinha trocado de logotipo. Porque eu já estava insatisfeita. Beleza? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte. Não gastem com a embalagem logo de cara. Tudo bem? Providencie alguma coisa. Vê se vocês conseguem pedir em alguma empresa para fazer só 10, só 15. Vocês podem começar com a embalagem de bombom. Vocês podem começar. O importante é ter uma fita bem bonita. Não interessa que é uma embalagem de bombom com aquele plástico em cima. Poxa, pega um carimbo de coraçãozinho. E quem faz patinha, poxa, um carimbo desse tamanho de coraçãozinho. Carimbo desse tamanho de patinha, gente. Carimbo e carimbo da embalagem. Carimbo e carimbo. Feita a tua própria embalagem. Não deixando carnaval, mas feito com amor. Sabe um negocinho assim? Feito por mim. Coloquem o toque de vocês na embalagem, mesmo sem gastar muito dinheiro. E eu espero que vocês não gastem de cara 150, 200, 300 reais com embalagens. Tudo bem? Vamos começar com pouca embalagem. Sem embalagem. Descobre aí na tua cidade onde que compra. Compra meia dúzia. Eu sou a pessoa que compra pela internet, tá? E gosto que vocês comprem pela internet. Só que assim, descobre aí na sua cidade aquelas casas de bombom. Vai lá, pega uma coisinha simples. Vai lá. Você tem uns tecidos parados? Quantas mulheres de vocês aí gostam de costura? Tem uns tecidos parados? Uns pedaços de tecido para patchwork. Tomem cuidado com a coisa. Eu não gosto de embalagens todas cheias de patinha, toda carnavalesca. Sabe tipo esse lençol? Tem um lençol aqui meu que eu ando cobrindo as coisas por causa da poeira dos cortes de maqueta. Tipo uma embalagem dessa. Ah não, né gente? Não. 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 Não é. Não é chique nem minimalista. Não é uma joia, tá? Isso aqui é... Não. Compra um tecido liso, um tecido bonito, um tecido moderno. Beleza? E não vai me fazer trilhões de embalagens. Faz 10, pede para fazer 10, compra só 10. Beleza? Certo? Eu vou mostrar aqui. Aí vocês me contem depois, vocês me tirem as dúvidas depois, tá? Deixa eu providenciar aqui. Craft, pacotinho com 10 aqui no Paraná, sai 11,50 na loja de doces. É isso mesmo. Olha lá, o Márcio. Fiquei um ano com caixinha de craft e carimbo. Só agora que eu fiz na gráfica, mas sempre tive bom feedback. O que importa é mostrar o carinho. É isso aí. Não interessa se é uma caixinha de docinhos, tá bom? É realmente o carinho que vocês levam para as clientes, tá? Gente, eu estou parecendo um fantasma de novo hoje, né? E antes de eu começar, eu não estava tão fantasma assim. Deixa eu me clarear um pouco. Vamos colocar reset. Pronto. Fiquei muito escura, tá vendo? Melhorou um pouquinho, vai. De manhã tem que ser mais fantasma, à noite não. Ficou pior ou melhor? Me contem aí. Estava melhor no fantasma ou estava melhor do jeito que está agora? Espera aí, Instagram, que eu vou virar câmera. Deixa eu compartilhar a tela aqui com o pessoal. Compartilhar a tela. Beleza. Compartilhar aqui. Beleza. Os meninos aqui do YouTube estão vendo a minha tela. Fica mais fácil. E vocês do Insta, aguenta aí. Vou tentar inverter aqui de uma forma que vocês consigam ver minha tela. E não caiam. Vixe, peraí. Deixa eu pensar. Assim dá certo, tá vendo? Ah, já sei. Vou colocar vocês no meu colo no Instagram. Yes. Pronto. Aguenta aí que não dá para ler ninguém, tá? Pessoal do YouTube, não estou lendo vocês, tá? Vou ficar um tempo sem ler vocês. Insta também, senão eu fico doida. Beleza? Vamos lá. Ó. Como que a gente faz uma busca por embalagens? Então, vamos lá. Embalagem. Joias. Simples assim. Dá uma busca. E vem aqui no shopping. Aqui em cima, no shopping. Quando vocês vêm no shopping, vocês vão ver trilhões de embalagens aqui. Tem algumas alunas que usam essa embalagem aqui. Tá vendo? XIIN é um site chinês, tá? Tudo que é XIIN é site chinês. Mas a gente já encontra esses tipos de embalagens aqui no Brasil. Beleza? E ó. Lógico. Esquece aqui essas caríssimas aqui. Sacos de embalagem de joias para casamento, organza e tal. Sem peças, R$33. Dá R$33. Cada saquinho de organza. Certo? Vocês estão me vendo? Estão me vendo. Tá. Dá R$33 cada saquinho de organza. Meu, eu não gosto muito, tá? Eu acho menos... Como que eu posso dizer? Menos... Menos vocês. Tá? Mas aqui, ó. Eu não gosto desses saquinhos muito assim. Eu acho muito simplão, tá? A gente pode aqui, ó. Uma embalagem para joias. Tá vendo? Uma caixinha. R$5. Tá muito caro. É mais caro que a minha. Beleza? Ó. Caixa de colar de arco-íris. Tá vendo? Eu tenho várias. R$6,90. Essa caixinha bonitinha. R$299. Uma embalagem personalizada. Deve ser várias, tá? Não deve ser uma não só. Óbvio, né? Aqui, ó. A Express é site chinês. E tudo bem. Não tem problema. Ó. Sem saquinhos. A embalagem personalizada num saquinho. Pra joias. Sem saquinhos. R$190. Dá R$1,90 cada saquinho desse. Beleza? Então, assim. Embalagem de joias. Você já tem bastante opções, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Embalagem. Linda. Craft. Vamos colocar? Vou colocar nas imagens. Ali a gente tava vendo o preço. E aqui a gente vai ver umas fotos, tá? Deixa eu dar uma aumentadinha. Pra vocês verem melhor. Olha que linda essa embalagem aqui, gente. É um papel dobrado. Estão vendo aí? Um papelzinho lindinho dobrado. Amarradinho com um pedaço de juta. Com carimbo. Isso daí é feito na gráfica, mas pode ser num carimbo de vocês ali. E a joia num papel mesmo. Sabe? A embalagem dobrada. Uma dobradura. Não precisa ser uma caixa. Ridículo, gente. Cadê o rolo, Larissa? Pega o meu rolo aí. A gente comprou um rolo de papel craft bem fino. Esse é muito fino, tá? O rolo de papel craft está por aí. Aquele rolo marrom. A gente comprou um rolo de papel craft. Custou 10 reais. Sei lá quantos mil metros. Tá por ali, filha. Tá por aí. Gente, rolo de papel craft. Custa nada. Vamos abrir outra página aqui? Mais fácil. Desencana, filhinha. Desencana. Ó. Rolo papel craft. Bobina de papel. 10 unidades de papel para embrulho favo, não sei o quê. Não. Aqui, ó. Gente. Esse papel craft aqui. É um rolinho. Tem o tamanho do meu computador aqui, ó. Tamanho de uma folha de sulfite. Esse rolinho aqui, ó, de papel craft, custou 10 reais. Ele é mais fininho porque ele é para embalar pintura, sabe? Coisa de pintura. Mas, mano, é muito barato. Uma bobina de papel craft. 60 gramas. Ele é grosso pra caramba. 60 centímetros, tipo esse. Com 70 metros. Você vai na tiazinha aí e fala, ô tiazinha da papelaria. Por favor, me vende aí 2 metros, 1 metro de papel craft. E você faz, com certeza, bem barato. Porque, olha, aqui são 70 metros por 28 reais. Gente, haja joias. Então, você pega isso daqui, ó. Pega um carimbo, faz um carimbo. Dá duas voltas daqui, duas voltas dali. Pronto. É um embulho. Tá lindo. Olha aqui que lindo. Tudo feito à mão. Certo. Olha aqui. Uma embalagem de bombom. Olha que máximo. Deixa eu tentar abrir aqui. Vamos colocar aqui. Abrir uma nova guia. Yes. Olha. Que lindo. Tá vendo? Olha aqui que máximo. É uma embalagem de bombom. Pode ser de MDF. Pode ser uma embalagem de bombom de 1 real. Vocês vão pegar um papelzinho craft aqui, ó. Cortar bonitinho. Colocar uma folha de sulfite cortada. Lupe dá trabalho. Dá. Então, você não quer gastar 3, 5 reais numa embalagem feita, mandada a fazer? Você pega e faz a sua por 1 real. Linda, maravilhosa. E eu tenho certeza que ela vai dar muito mais efeito do que a minha que é feita na gráfica. Beleza. Quem consegue escrever aqui amor ou o nome da pessoa? Márcia, por exemplo. Quem sabe escrever assim, né? Que tem uma boa escrita. Escreve de letra maiúscula. Márcia, que nem esse happy day aqui, ó. Escreve. Compre uma caneta dessa branca ou a caneta preta mesmo. Pega uma folha do seu jardim e escreve isso lá na sua embalagem, lá dentro do seu pacote. E coloca que você colocou ali um pouco do que... Você colocou um pouquinho da tua vida como artesã nessa embalagem. E essas folhas foram tiradas do seu arbusto de... Que planta? Jasmine? Bromelha. Bromelha, não. A Bromelha não tem essa folha, não, filha. Essa daí? Flamboyant. Não, mas também não dá. Essa daqui parece aquela lá que tá morrendo lá no começo do nosso quintal lá que as formigas detonaram. É verdade. Vocês entenderam, gente? Isso daqui, você concorda que é uma embalagem muito da fofa? Vocês não iam gostar de receber? Eu ia amar receber essa embalagem. Sim, eu vou. Certo? Vamos ver mais um pouquinho? Ó. Isso porque eu coloquei aqui, ó. Embalagem Linda Craft. Tá vendo? Olha os pacotinhos dobradinhos. Que é tipo... Ai, eu cliquei. Não, não, não. Não abre, não. Não abre, não. Vamos ver aqui. Olha aqui. Tá vendo? É só um pacotinho dobrado com craft grosso com um fiozinho de craft aqui, ó. Certo? Então só não faz uma embalagem em casa quem não quer. E eu, se eu tivesse... É que depois não dá tempo, gente. Depois a gente cresce. Isso daqui fica inviável, tá? Então, impossível. Eu que fazia de 20 a 35 joias por semana. Márcio que faz aí 3 mil em joias. Joia do Márcio é uns 150. Quanto dá 3 mil por 150? 3 mil dividido por 150. Eu sei que ele faz. 20 joias por mês o Márcio faz. Em TCC, hein? Aí já fica inviável, sabe? A gente produzir 10 pacotes e tal. Mas assim, vocês estão aqui, sabe? Um raminho de alecrim ou alguma planta que dá sorte. Esses treco aí estranho. E as pessoas místicas... Eu também acredito nesse negócio. As pessoas místicas gostam, tá? Certo, gente? Então a embalagem de craft é assim. Vamos colocar aqui. Embalagem de papel de pão. Embalagem, saco, papel. De pão. Tem o nome disso? Teve um dia que uma aluna minha me corrigiu. E ficou brava comigo. Porque eu falei que é uma embalagem de papel de pão. Tem o nome disso daqui. É, procura por embalagem de papel de pão. Embalagem, saco de pão. Tá bom? Tenta encontrar uma que não tenha nada escrito. Ok? Mas, ó. Olha que lindinho. Olha. Que lindinho. Lógico, aqui em cima vocês podem colocar uma etiqueta branca. Escrito o nome da cliente, por exemplo. Que pediu. Ou escrito o nome do... Escrito. Escrito o nome do animal. E... Ali embaixo faz essa amarração bonitinha. E pendura essa tagzinha escrito amor. Pronto. Olha o saquinho de pão. Que lindo. Mas aqui a joia fica voando, né, gente? Então, aí vocês vão precisar de uma cartolina, um papel cartão. Pra pendurar a joia ali dentro. Mas assim, ó. Suspiros de amor. Pra quem vem de suspiro. Não é o nosso caso. Olha aqui que legal, ó. Uma doce páscoa. Pode ser aqui, ó. Feito com amor por Lupe Polizel, por exemplo. Tá? E aí aqui a gente faz dois furinhos e passa a amarração. E se você não tiver mesmo como colocar, joga a joia aí dentro. Deixa a joia voando aí dentro. Mas ainda prefiro que vocês façam, então, de papelão. Assim, ou de papel craft mesmo. Não, é papel duro. Como que chama? Papel pardo. Não. Qual que é o nome? Papel de pintura. Fica quieta, Laís. É, papel... Putz, daqui a pouco vocês me ajudam aí no chat. É, aquele papel mais durinho. Papel cartão, caramba. Faz de papel cartão, dá dois picotes, pendura a joia ali, pronto. Aí você já põe dentro, põe dentro num saquinho, sabe? E põe aí dentro. Certo. Então, o que mais que tem embalagem legal, hein? Embalagem. Embalagem. Vou colocar aqui moderna. Não, eu queria colocar a embalagem daquela nude que eu acabei de falar. Borro. B-O-H-O. Olha, eu gosto muito desse tipo. Ai, abri um site aqui. Já que abri o site, eu vou mostrar o site. Tá? É site chinês. Beleza? Mas vocês conseguem fazer isso aqui no Brasil. Olha que coisa mais linda. De juta. Eu gosto muito desse estilo aqui. Desses rolezinhos. Olha que bonito. Tá vendo? Tem que o escrito a mão, sabe? Então, muito obrigada, por exemplo. Na embalagem. Tá? Tem gente que fabrica, mas vocês conseguem fazer de vocês mesmos. Não. Aqui. Olha que bonitinho. Aqui manda fazer, ó. Um saquinho. Não. Quantidade mínima, quatro unidades. Preço da quantidade mínima. Nem ferrando, 15 reais. Tchau. Desculpa aí, pessoa que faz esse saquinho, mas não. Muito obrigada. Tá muito caro aí, 15 reais. Até pra lembrancinha de nascimento de criança. Tá muito caro. Lembrancinha de... 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 Lembrança de maternidade de aniversário. Ó. 37 reais. 10 unidades desse tipo aqui. Ela já imprime pra vocês bonitinho. Vocês mandam a arte ou pedem pra pessoa fazer a arte. Então, dá 3,70 cada embalagem. Não tá fora do que a gente paga numa embalagem, mas, poxa. Sei lá. A gente consegue... Ai, é saquinho de linho, gente. Pera aí. Saquinho, embalagem, linho, personalizada. Então, assim. De tudo quanto é tipo, cara. De tudo quanto é tipo. Com frase, ó. Lembrança de casamento. É buscando. É clica e busca, clica e busca, clica e busca. Como que vocês podem fazer isso daqui? Tem uma cola. Cola de tecido. Beleza? A colinha de tecido bonitinha. Essa cola nem... Essa daqui, ó. Cola permanente de tecido. Pano, jeans. Mas essa cola de tecido é melhor. Cola de tecido... Ó, cola pano. Essa que eu tenho em casa. Cola pano. Você dobra um pano pra lá. Dobra um pano pra cá. Caramba. Quem aqui não consegue fazer um saquinho. Beleza? Certo, minha gente. Calma aí. YouTube. Já vou voltar vocês olhando pra vocês de volta. Conseguiram ver aí no Instagram direitinho? Pronto. Fiquei um ano com caixinha craft e carimbo. Só agora fiz na gráfica. Mas sempre tive bom feedback. Já tinha lido. 217, Marcio. Sua joia. Marcio tá vendendo a joia dele a 217. Eu falo... Porque eu fico muito feliz. Porque as alunas ficam assim... Ai, porque ninguém compra minhas joias. Eu falo... Eu vendo a minha a 240. Marcio vende a 217. Se você tá vendendo a 130 e não tá vendendo... Significa que tem algum erro. Que não é na joia. É algum outro tipo de erro. Entendeu? Papel cartão pró. Obrigada, Kelly. Beleza, meus amores. Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Faço minhas embalagens para quatro sentidos da vida. Essa da playlist é May. Você sempre tem uma dica nova. É verdade, né? Vocês são as minhas alunas. Vocês aparecem aqui nas lives e falam... Ai, vê. A Luque falou mais uma coisa que eu não tinha pensado. Que bom. Que sempre é bom pra vocês que já estão há um ano comigo. Dois anos comigo. Me ouvindo. 199 no Pix. Márcio. Ô, Márcio. Tava querendo fazer uma mesa. Diamante. Te chamar pra fazer parte dessa mesa diamante. E a gente dá umas analisadas. Umas alunas que não estão indo bem, sabe? Tem um projeto muito legal. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu consigo organizar isso pra acontecer. Certo, meus amores? Ninguém tem dúvida? Deixa eu ver aqui na interrogação. Ninguém deixa dúvida na interrogação. Beleza, eu vou terminar minha live. É o seguinte, amores. Amanhã, sete horas da manhã. Enquanto vocês vão escrevendo aí, que eu sei que tem um delay. Amanhã, sete horas da manhã, não teremos aula ao vivo. Não teremos live de aquecimento. Tudo bem? Eu vou pra Botucatu fazer alguns exames. Então, não teremos live de aquecimento. Amanhã, sete horas da manhã. Mas, sete horas da noite, a gente vai terminar a joia que eu comecei com vocês hoje. Certo? Então, hoje cedo, sete horas da manhã, a gente teve uma live. A live número dois de aquecimento. Onde eu fiz o começo de uma joia de dois lados. Eu comecei ela com vocês. Vou colocar ali uma partezinha no meio. Mas amanhã eu explico. E amanhã eu vou terminar a joia com vocês. Sete horas da noite. Tudo bem? Certo? Meus amores, muito obrigada pela paciência, pela audiência, pelo carinho. Espero que tenha ajudado. Todas vocês que já cansaram de eu me ouvir falar sobre a embalagem. Espero que eu nunca canse vocês falando sobre todos esses assuntos relativos à joia de material pet. Meninas que não estão inscritas na jornada, se inscrevam no link da bio. No Instagram tem um link na bio. No YouTube, assim que eu terminar essa live, já vou colocar o link embaixo desse próprio vídeo. Quem chegou tarde e volta, do comecinho, e logo em algum momento atualiza a página que vai aparecer, tá bom? Se não me segue no Instagram, vou colocar aqui embaixo, ó, pra vocês no Instagram. Arroba Memórias de Quatro Patas. Quem não me segue no Insta, por favor. Beleza. E é isso, gente. Um beijo.